eu acabei de visitar uma das cidades mais afetadas pelas enchentes aqui no rio grande do sul eu saí de lá tenso, saí de lá pesado, o clima está bem pesado e eu gostaria de relatar para ti, seja com palavras, talvez com imagens de algo que eu filmei ou de algo que eu vou pegar na internet mesmo para demonstrar como as coisas estão sei que tu já deve ter visto muitos vídeos e até mesmo áudios rodando no instagram olha, mas pisar lá é outra coisa, estar lá é bem difícil, é bem pesado eu vou tentar descrever o que nós sentimos ao estar nesses lugares Copini, por que tu foi lá? cara, a gente foi para ajudar, a gente foi para fazer trabalho voluntário vamos começar desde o princípio, há uns dias atrás eu abri um Pix arrecadando doações, dinheiro de doações para que esse valor seja convertido em alimentos, materiais de limpeza e coisas que essas pessoas estão precisando pessoas desabrigadas, pessoas que não tem onde morar que não tem onde passar uma noite ainda mais agora, que está ficando um clima frio imagina só, no molhado, no frio, crianças, idosos o negócio está realmente complicado daqui da minha cidade, onde eu estou localizado uma das cidades mais acessíveis para nós, por causa das estradas que estão todas derrubadas é a cidade de Musum, Rio Grande do Sul então nós pegamos a nossa vaquinha o nosso Pix, pegamos 4 mil reais de compras e deu para lotar uma caminhonete fomos em um grupo de amigos levar essas compras, essas doações para a cidade de Musum e a cidade de Roca Salles aqui no Rio Grande do Sul nós fomos para lá numa quarta-feira e chegando lá cara, eu imaginei que eu fosse ver pessoas pedindo por comida esperando receber doações mas não, cara ao entrar na cidade o que mais me chama atenção é o silêncio cara, a cidade inteira literalmente, a cidade inteira foi inundada foi alagada pelo rio a água já baixou e aí o que acontece? quando a água baixa fica o barro cara, cerca de um metro de barro a cidade inteira estava vazia devastada devastada e o barro cara, tomando conta a prefeitura tirou o barro de algumas das ruas para que a gente pudesse se passar tinha, cara uma que outra família limpando as suas casas com algumas poucas pessoas ajudando eu estou falando de uma cidade inteira cara, duas, três famílias limpando as suas casas na verdade limpando estabelecimentos comerciais do centro tipo assim, uma loja de imóveis um mercadinho estavam lá limpando mas as casas não tinha ninguém lá dando a entender que as pessoas literalmente abandonaram essa cidade eu não sei se elas vão voltar se elas estão esperando a água baixar mais ainda eu não sei mas dá a entender, dá a impressão que a cidade foi quando tu sai do carro chama bastante atenção esse silêncio que eu descrevi porque tipo assim não é como eu estou aqui agora eu estou distante da civilização não tem carro passando não tem pessoas mas tem grilo cigarra pássaros lá não tem isso não tem animais morreram tudo não tem insetos morreram tudo não tem grilo não tem nada nada, nada, nada só barro e o cheiro, cara o cheiro é forte é um cheiro de morte sim não sei se esse cheiro de morte é uma coisa da minha cabeça mais espiritual ou se de fato o cheiro de morte ele existe lá porque pessoas lá não morreu pessoas as pessoas foram evacuadas antes mas tem os animais vacas porcos galinha cachorros gatos mas acho que o principal desse cheiro forte ele tem a ver com esgoto ele tem a ver com aquela água podre do rio sabe é um lugar bem difícil bem difícil a gente foi com a mentalidade de doar os alimentos e posteriormente ajudar as pessoas a tirar barro de suas casas mas não tinha ninguém cara não tinha ninguém não tinha nenhum centro de distribuição para que a gente pudesse deixar os alimentos então a gente resolveu ir para uma cidade vizinha chamada Roca Salles e o que a gente viu nessa cidade foi algo diferente eu digo ainda pior a cidade de Mussum tinha mais barro sabe barro alto dentro das casas um metro de barro dentro de todas as casas Roca Salles não Roca Salles não tinha tanto barro mas tinha destruição destruição cara tem um lugar onde o rio faz a curva e a potência da água ali era tão grande que ela não respeitou a curva do rio e ela entrou para dentro da cidade como correnteza quase que como uma tsunami coisa que na outra cidade não aconteceu né cara aquilo lá devastou eu vou ver se eu consigo uma imagem para mostrar como está o bairro cara tu olha assim tu vê agora as estruturas das casas mas os escombros lá para frente ou seja não entrou barro a casa foi levada não é assim foi destruída foi desmanchada é um negócio bem pesado de se ver nessa cidade sim a gente via mais pessoas talvez seja uma cidade maior não sei mas lá tinha um centro de distribuição e nós distribuímos o que a gente arrecadou para algumas pessoas na rua elas estavam bem necessitadas de materiais de limpeza inclusive se você pretende fazer alguma doação você do Rio Grande do Sul que está assistindo pretende fazer alguma boa ação lá vai com boa vontade para trabalhar doe muitas velas baldes que boa materiais de limpeza rodo vassoura pano esponja as pessoas precisam muito disso água lá tinha um centro de distribuição tinha mais pessoas a cidade parecia um pouquinho mais viva embora que ainda assim devastada dando a entender que lá apesar da destruição algumas pessoas querem sim voltar refazer as suas casas sei lá aí enfim encontramos alguns dois, três caras do exército estavam carregando a água do porta-mala até o centro de distribuição ao invés de ajudar as pessoas as senhoras sem força puxando o barro das casas mas tudo bem parece que está proibido fazer esse tipo de comentário agora pois serão fake news mas eu vi com os meus próprios olhos mas tudo bem é um lugar tão tenebroso que a gente não pensa assim quanto tempo essa senhora que está limpando a própria casa quanto tempo ela vai demorar para reconstruir a vida dela não é isso que a gente pensa a gente pensa será que essa cidade vai ser varrida do mapa uma cidade varrida do mapa você está entendendo o que eu estou falando uma cidade varrida do mapa onde é que eles vão botar essas pessoas a gente se pergunta as pessoas não vão querer voltar lá vai virar uma vila no máximo um bairro perdido no máximo porque pode acontecer de novo as pessoas não vão ter um mercado para fazer as compras elas não vão ter um banco para tirar dinheiro elas não vão ter um correio as estradas estão bloqueadas enfim se eu descrever todos os problemas que aconteceu por causa das enchentes todos os que estão acontecendo e todos os problemas que ainda vão acontecer não só com o Rio Grande do Sul mas com o Brasil em questão econômica em questão de logística a gente vai longe conversando não é esse assunto do vídeo eu só quis te dizer tentar dividir contigo cara o quão assustador é ver uma cidade debaixo da água ver a cidade debaixo do barro com um silêncio que nem insetos você ouve lá nem insetos o cheiro é de morte e o clima é de angústia de desespero eu não sei tu mas eu sou muito esponja para esse tipo de coisa eu meio que capto o que as pessoas estão sentindo e tu sai com um negócio um embrulho no estômago mesmo tu fazendo uma boa ação que é uma coisa que te faz se sentir bem ainda assim tu sai pesado tu sai pensando naquilo enfim aqui embaixo na descrição do vídeo está o meu Pix esse Pix está sendo usado para arrecadar dinheiro nós já arrecadamos cerca de 40 mil reais e estamos destinando para cidades mais afetadas e daqui a um ou dois dias estamos indo lá novamente para distribuir produtos de limpeza novamente para essas pessoas estamos tentando fazer essa nossa parte aqui mas a gente sempre sente que não é o suficiente agradeço se você doar um real dois reais o que der muito obrigado